Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Pra você que tá chegando por aqui agora no canal Ednava Moraes Crochê, sejam todos bem-vindos! Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações, tá? Deixa um like pra mim, que seu like é a nossa audiência, pra que o YouTube entenda que o canal tá sendo legal e passar pra outras pessoas, tá bom? E se você puder compartilhar também, eu agradeço. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, fiz essa amostrinha com esse ponto. Ó, certo? Eu fiz ele aqui também na versão barbante, número 6. Ó, pra que você já tenha noção com outros fios como é que ele fica, tá? E fiz também na versão Cléa. Usei aqui duas perninhas do fio Cléa, porque eu tentei fazer apenas com o fio, mas eu achei que ficou muito ralinho, eu não gostei. Então, eu usei os dois fios, ó. Fica um ponto muito bonito, onde você pode tá fazendo aí capas pra almofada, você pode fazer uma peça de vestuário, você pode fazer tapetes, bolsa, entendeu? Vai ficar muito bacana, ó. E ele é bem simples, bem fácil de ser feito, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Deixa eu botar pra cá. Ó. Certo? Então, pra você fazer esse ponto, você vai precisar aqui, ó, de uma régua, certo? E vou fazer aqui com vocês com a lã, tá? Essa lã molê. Vou usar a agulha aqui, número 3, ok? Então, vamos lá. Pra você fazer esse ponto, você vai trabalhar com múltiplos de 5. Então, vamos fazer aqui a laçada inicial. E vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos 5 correntinhas. Vamos novamente fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazendo de 5 em 5 correntes, até você obter o tamanho desejado, tá? A peça que você vai tá fazendo aí, você vai fazendo correntes de 5 em 5, tá? Vou fazer mais 5 aqui, pra ficar um tamanho bem legal aqui, pra eu mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, fiz aqui o tamanho desejado. Vou pegar, vou alongar aqui essa laçada. Vou pegar aqui minha régua. Botou aqui. Vamos dar uma apertadinha aqui, pra ficar fixa. Vou aqui inserir. Na próxima correntinha, vou inserir a agulha. E vou puxar o fio, ó. Pego o fio. Traz pra frente. E ponho aqui na régua. Vou novamente. Vou na próxima correntinha. Puxo. Ó. Põe aqui na régua. Vou sempre ajustando aqui, tá? Pra ficar mais firme as alcinhas, tá? Novamente. Vou na próxima. Pego a laçada. Puxo. E ponho aqui na régua. Então, eu vou fazendo assim, tá? Só você tem cuidado pra não pular nenhuma correntinha. Pra que não dê diferença na hora de você juntar. Vou fazer mais um aqui, ó. Entrou na correntinha. Puxo o fio. Puxa a laçadinha, ó. Põe aqui na régua, tá? Então, você vai fazendo assim, dessa forma. Por toda a corrente, tá? Ó. Entra. Pega o fio aqui atrás. Puxa. E sempre ajustando. Pra que não fique muito folgada na hora que você for juntar, tá? Então, aqui eu já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Já fiz cinco pontos. Cinco correntinhas. Já trabalhei, ó. Então, vou fazer assim até aqui no final, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Ó, então, aqui eu fiz os meus grupinhos de cinco, tá vendo? Cinco, cinco, ó. Cinco e cinco. Então, agora nós vamos tirar. Vamos dizer aí que você fez o tamanho que você deseja. Vamos tirar aqui, ó. Certo? Tirou. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma seguradinha aqui, ó. Nessa primeira alça, aqui, ó. Um dedinho aqui, a gente segura um pouquinho. Pra não escapar quando a gente fizer essa primeira parte, tá? Então, vamos pegar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Certo? Cinco laçadas. Vamos pegar o fio aqui atrás, ó. Tô segurando aqui, tá? Ó. Pegou aqui atrás. Vamos passar por dentro de todas. E faz uma correntinha. Vem aqui, ó. Bem no centro aqui, ó. Aqui, ó. Certo? E vamos fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Dois. Três. Quatro. E cinco. E cinco. E cinco. Certo? Agora, vem aqui, pega mais cinco laçadas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Dá uma esticadinha nelas assim, ó. Vem, laça a agulha e passa por dentro de todas. Todas, todas, laçadinhas, ó. Assim. Prendeu. Faz uma correntinha. Vem aqui no meio, ó. Vem aqui no pezinho dessa laçadinha que fizemos aqui. E faz aqui dentro, ó. Faz aqui dentro, cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Estica. Pega o fio lá atrás e passa por dentro de todas, ó. Todas as laçadas. E faz uma correntinha. Vem no meio. Faz um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Estica. Ó. Laça a agulha e passa por dentro de todos. E faz uma correntinha. Vem no meio. Um. 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 Dois. Três. Quatro. E cinco. Um. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pegamos nossas últimas cinco alcinhas aqui, ó. Estica, passa por dentro de todos e faz uma laçadinha. Vem no meio. Um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. A gente faz a mesma quantidade de ponto baixo que fez de alcinhas, tá? Agora, nós vamos pra segunda carreira. Alonga, ó. Aonde terminamos é que vamos começar a próxima carreira, tá? Põe aqui na régua. Do mesmo lado. Terminou aqui, já, como é que diz? A laçadinha final, já põe na régua. Então, uma laçadinha. Vou pegar por aqui que é melhor, ó. Uma laçadinha. Vem aqui na próxima correntinha, ó. Que aqui é a primeira, né? Vem logo aqui na próxima. Pega as duas alcinhas. Pega as duas alças. Puxa o fio. Passa por dentro. E, ó. Põe aqui na régua. Põe aqui na régua. Vem na próxima. Pegando as duas alcinhas. Puxa o fio. Põe aqui na régua. E ajusta, tá? Sempre ajustando. Pra não ficar muito folgada. Ó. Então, fizemos já três alças. Vem no próximo. Pega, laça. Ó. Passa aqui pra régua. Vamos fazer o último. Passa aqui. Puxou. Ficamos aqui com cinco laçadinhas, certo? Ó. Agora, tem essa, tem essa laçadinha aqui, ó. Entre um e outro. A gente não pega ela, tá? A gente vai pegar só as cinco correntinhas daqui, ó. Do ponto anterior, tá? Não pega essa aqui. Então, vamos aqui na laçadinha do ponto anterior. Vamos laçar e botar na régua. Novamente. Puxa. Então, dois. Três. Quatro. E cinco. Ficamos com cinco laçadinhas do ponto anterior, tá vendo, ó? E vai ficando assim. Então, aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco. E cinco. Tá? Então, vai fazer do mesmo jeito aqui, ó. Nos próximos pontos, tá? Pegando as laçadinhas de cima, ó. As cinco correntinhas, ó. De cada um, pega cinco, tá? Não pega essa do centro. Vou fazer mais uma aqui. Vem aqui, pega a correntinha, pegando as duas alças. Então, vamos lá. Puxa. Puxa. Puxa o fio. Um, três, quatro, vou fazer a última aqui do ponto. Ó, e cinco. Certo? Ó, vai ficando assim, tá? Quando a gente fechar, vai ficar ponto sobre ponto, o trabalho ficar bem retinho. Então, temos aqui um grupinho de cinco, o segundo grupinho, o terceiro. Vamos terminar mais esses dois aqui, vou terminar e volto com vocês, tá bom? Então, terminei, ó, aqui, botei todas as alças, tá vendo? Então, vamos tirar da régua, ó, tirou. Vamos aqui, ó, dar uma seguradinha aqui, nessa primeira argola aqui, pra não soltar. Então, vem aqui, pega uma, duas, três, quatro, cinco. Alonga um pouquinho, ó, puxa, fecha todas e faz uma correntinha. Vem aqui no meio, um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Ó, fica ponto sobre ponto, tá vendo? Vai no próximo, um, dois, três, quatro e cinco. Laça e puxa tudo. Faz uma correntinha. Vem no meio. Um, dois, três, quatro e cinco. E cinco pontos baixos. Então, vai fazer assim até o final, tá? Chegando no final, eu volto com vocês. Ó, então, terminei aqui minha segunda carreira. Certo? Então, faz tudo novamente. Alonga, pega a régua, põe aqui. Onde terminou, você começa tudo de novo, certo? Botou aqui, ó. E faz tudo novamente. Fizemos a primeira alça. Vamos entrar aqui, na correntinha seguinte. Vamos puxar o fio. Ó, põe aqui na régua. Sempre ajustando, pra não ficar muito folgada, tá? Ó. Vai na próxima. Ó. Puxou. Botou aqui na régua. Quatro. E agora... E agora... Cinco. Ó. Botou aqui as cinco alcinhas, ó. Do ponto anterior, ó. Pegamos nas correntinhas aqui. E botamos as cinco alcinhas aqui. Vem aqui, não pega no meio. Pega aqui. Nas correntinhas. Daqui, ó. De cima. E faz tudo de novo, tá? Vou pegar aqui a primeira. Uma. Dois. E vai fazendo assim, tá? Até o final. Chegou lá no final, tira. Prende todas, tá? Eu vou terminar aqui mais essa. E volto com vocês, tá? Então, chegou aqui no final, pega de cinco e cinco e faz o mesmo processo que fez aqui, tá bom? Eu vou adiantar um pouco aqui, o meu, e volto com vocês. Ó. E nosso trabalhinho vai ficando dessa forma. Fiz aqui mais uma carreirinha pra mostrar pra vocês como vai ficando, tá vendo? Então, aqui, de onde nós terminamos, já começamos a carreira seguinte. Este aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso, ó. Fica assim. Fica com esse relevo aqui, ó. Certo? Fica muito bonito também. Então, é isso. Com esse ponto, você pode tá fazendo aí muitos trabalhos, tá? Muitas peças aí, usando esse ponto aqui, fica muito bonito. Nessa amostra aqui, ó, nessa última carreirinha, eu fiz uma carreirinha todinha em pontos baixos, ó. Tá? Correntinha sobre correntinha, ó. Fiz de ponto baixo. Ficou assim, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like pra mim. Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Vem fazer parte aqui do canal Ednalva Morais Crochê. Ok? E se puder compartilhar também, agradeço. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.